Deixa eu ver o passe buia, como estamos. Lançou hoje, né? Dia primeiro, é. Dia primeiro lançou hoje. O passezinho, quem ri por último. É, premium, premium plus. Premium plus, o que eu recebo no premium plus? Três privilégios e recompensas especiais. Mas isso daqui tudo, aproveite todos os privilégios e recompensas acima. Mano, mas o passe premium, eu consigo também todas essas recompensas. Não consigo, chat? Aqui, ele tá falando que eu recebo as skins, velho. A masculina e a feminina, eu duvido. Porque a skin masculina é a última que a gente recebe quando zera o passe, né? Cara, isso daqui é um clickbait da peste, velho. Eu já vou deixar vocês avisados, ó. Eu vou receber só até o gelo. Eu vou receber só o gelo. E a skin feminina, tá? A skin masculina, eu não vou receber, irmão. Quer ver? Ó o que eu vou ganhar aqui, ó. Pronto, passe premium. Desbloqueado 20 vezes, ok. Ok, ganhei algumas paradas, ó. A skin feminina, né? Porque é a primeira coisa que você recebe no passe. Isso daqui é o quê? Mochila. Mochila. Cara, que mochila terrível, mano. Mochila riso espiral. Riso espiral. Que mochila terrível, tropinha. Um espólio. Espólio maneirinho. Suave, fiote, manda salve pro meu primo Fernando TMJ. Te amo, irmão. Um salve pro Fernando aí, mano. Tamo junto, hein? Paraquedas. Recebemos um paraquedas. Alguns banners aqui. Um negócio mais superficial. Avatar. Carrinho. Ó lá, não ganhei a skin masculina. Tava na vitrine. Quando eu comprei, eu não ganhei. Isso daqui é clickbait, mano. As pessoas, né? Os jogos, as pessoas, as lojas que fazem isso. Esse merchan. Esse golpe. Deviam ser presas, cara. Deviam ser presas. A verdade. Essa é que é a verdade, velho. Premium Plus ganha todas as skins. Não ganha, velho. Sabe por quê? A skin do passe é do nível 6. Do nível 100, quer dizer. Tá aqui, ó. Ela é o último item do passe, mano. Como é que eu vou ganhar ela? Não ganha não, tropa. Eu tenho que vir aqui. Além dos 750 que eu gastei, eu vou ter que gastar mais quanto? Opa. Enviar tudo. Limite diário de envio. Ah, eu enviei. Eu achei que eu ia coletar. Eu não ganho nada não, né? Eu só dou. Eu só dou e eu não recebo. Ninguém me mandou nada, tropa? Limite de recebidos diários. Eu recebi? Enviar experiência aos outros usuários não reduz sua experiência. Caralho, eu só mandei. Ninguém me manda nada também. Que isso, cara? Ó, eu vou ter que gastar 400 diamantes pra pegar a skin masculina. Hoje em dia é bem mais barato, né? Na época, quem lembra do passe de elite sabe que os emblemas eram muito caros, velho. Se eu quisesse pegar esse skin aqui, eu teria que gastar no mínimo 2 mil diamantes. Aqui eu gasto 400, ó. Tá lá, velho. Super pacote, 50 níveis. Abrir. Boa, agora eu coleto. Coletei e equipei. Hum, eu devo ter equipado um monte de coisa, né? Eu devo ter equipado arma, gelo, porque eu equipei tudo. Cara, que merda. Tá, a mochila tá normal. Aí, eu equipei a prancha, tá vendo? Vou botar aqui, galera, um... Um bicho, qual que é o nome, velho? É asa delta. Mano, tem esse novo que lançou, mas vocês acreditam que eu já enjoei desse asa delta? Vocês também enjoaram? Quem tem, enjoou. Porque, mano, o boneco fica 24 horas. Toda vez que você dropa numa partida, ele fica... Você pula do avião, o boneco... Caralho, você mexe o boneco, ele... Gritando uma gritaria, velho. A não ser que toda vez que eu iniciar a partida, eu mute o jogo. Aí fica maneiro. Porque a animação é berés, né? É casca grossa, velho. Tipo, é uma aura, é uma presença, entendeu? Quem vê você caindo no mapa, fala... Caralho, aquele moleque é brabo. Só que, mano, ele não sabe o falcão que fica gritando no seu ouvido. Vou botar o barcão. Asa delta pirata. Barcão extremamente raro, entendeu? E muito, muito bonito. Gostei. Vou botar o barcão, chat. Ai, essa roupa, o que eu faço com ela, galera? Eu vou usar o conjunto completo. Mano, esse tênis horrível. Horrível. Cara, calça 45, mano. Olha o tamanho dessa botina. Deixa eu botar aqui um chinelinho. Muito melhor. Muito melhor. Já foi de 0 a 80. A calça, cara. A calça tá brilhando, mano. Eu não gosto de calça que fica brilhando, tá ligado? Não é minha vibe, não faz meu estilo. Hum... Chat, o que eu faço? Me ajuda a deixar essa skin bonita? Mano, vou usar o conjunto completo, velho. É novidade, tá ligado? O bagulho é novo, entendeu? É, eu só mudei a botina porque realmente é muito grande. O tênis, pô, 10 vezes maior que o pé do boneco. Parece a botina que eu usei lá pra ir pro Chile. De andar na neve, mano. O negócio é gigantesco. Tá suave, morando. É uma zeda assim, cara. Pô, eu tô trocando tiro com o cara. Chega outro moleque que não tem nada a ver, velho. Eu vou te sapecar, vou cair aí, rapaz. Seu aloquinho safado. Red Magic? Mano, esse celular pra caramba, velho. Pô, todo mundo fala desse novo Galaxy, tropa. S24, S28, sei lá que número que é. Ele é bom mesmo, mano? É, olha aqui. Você vai tomar do ruxadão, velho. Você vai tomar do ruxadão, velho. Ninguém mandou você se interferir na minha treta, tá ligado? Essa aqui é a verdade. Preciso pegar moeda pra comprar um capacete. Tô de capa 1 e colete 1. Ó, tem um colete ali, hein? O negócio já ficou interessante. O cara tá em cima da escola, chat. Olha o aloquinho, ó. Esse aloquinho é safado, velho. Esse aloquinho é pilantra, mano. Sai fora. Ah, tá junto com 40. Esse moleque veio por dentro, né, velho? Nossa senhora, mas tá um gira-gira da peixe aqui. Cara, para de correr, velho. Por favor, mano. O moleque tá querendo ganhar no cansaço, velho. Que canseira, mano. Eita! É muito ruim, DG. Pelo amor de Deus, velho. O cara fica correndo infinito, mané. Troca um tiro, mano. Tá ligado? Aqui é briga de pitbull, irmão. Deixa eu fingir que eu tô trocando um tiro aqui pra ver se eu consigo pegar esse cara. Olha lá. Peguei. Flamengo! Fala do Flamengo, tropinha. Caralho, Flamengo. Um camperando em cima da escola, velho. Que isso, nação rubro negra. Tá roubou sim, velho. Tá, ele não passou pra esquerda, velho. Ele tá aqui ainda. Caralho, cara. Me beitou, velho. Crocodilo, mano. Agora eu entendi porque o nome dele é Nilo. É um crocodilo do Nilo, velho. Querendo me influenciar em entrar na casinha. Entra na casinha! Pra segurar o dedo, safadinha. Peguei a visão, velho, da sua estratégia. Esse cara é espertinho, velho. Nossa, meu carro foi preparado na água. O meu carro! O meu carrinho! O meu pobre carro! Oxe, o cara foi embora. Vai dentro. O cara sumiu, tropinha. Mas será que é ele? Corre não, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor, velho. Uma tristeza marcar um alvo e ele começar a correr, né? Mas a bagaça tá no bolso. Ai, Frank, ai! Ai, Frank, ai! Ai, Frank, ai! Ai, ai! Ai, Frank, ai! Ai, Frank, ai! Ai, Frank, ai! Que diabé é isso, mano? Será que você tá com o Skyler no meu gelo, camarada? Poxa vida, velho. Cadê o Skyler, tropa? Desapareceu? Carai, que cara rápido, irmão. O que é isso? Olha onde ele já tá, velho. Não corre, não. Ah, seu safado, velho. Mano, que cara louco. Perito na arte do desaparecer? Meu Deus, chat. Ele desapareceu mesmo. Agora ele sumiu, velho. Achei! Achei! Ah, não é ele, velho. Eu acho. Pô, vai rilar um kit, brother. Eita, morreu. Pô, mas... Ih, Calica! Oi, Calica! Olha o Skyler aqui, chat. Enzo Gabriel mandou 5 reais. Reais, Freitas, manda salve pro Enzo e pro Victor. Tome, Skyler! Tome, Skyler! Ah, você acha que vai conseguir sumir pra sempre, mano? Ah, meu Deus. O cara tá de cair, o tropa. Vai tomando. Vai tomando. Caralho, mano. Eu precisei dar muito capa nesse cara pra matar ele. Vocês viram? Alguém consegue dizer o tanto de HS que eu dei aqui, velho? Eu acho que foi uns 7. Tudo de 30. 30 e 40. Cara, encontrei todo mundo agora no final do mapa, hein? Tinha alguém atirando aqui de cima. Vai tomando, calalho! Gabi do Job! Gabi do Job, velho. Fala dela, mano. Tô mostrando a cara. Tava de grossa X, mané. Tadinha da Gabi. Cada um com seu Job. Cada um com seu copo de gin. Cada um cuidando. Galera, meu celular tá mais de boa. Que isso, mano? Meu Deus do céu. Que isso? Meu celular tá mais tranquilo, mano. Tipo, o negócio que eu falei da sense já não tá tão forte. Eu acho que tem a ver com o clima. Com a temperatura mesmo. Que agora o clima aqui no estúdio ficou um pouco mais agradável, né? O ar deu uma gelada e tal. Fez efeito. Então o celular não tá tão quente. Eu acho que é isso mesmo, mano. Porque esse celular aqui já tem muitos anos, mano. É muito antigo, tá ligado? E se ele ficar esquentando, fazendo live, qualidade no ultra, pô. Aí também, tá ligado? Tá pedindo muito do coitado. Carai, que isso, irmão? Não, você não vai reviver, não, pô. Você não vai reviver, não. Porque eu não tô pra gracinha hoje. Eu não tô de sorrisinho. Você é louco, tropa? É isso aí, família. Vambora. Chuva de like, chuva de compartilhamento aí. Quem puder dar uma moral aí. Compartilhando a live, deixando likezão. Se inscrevendo no canal. Muito obrigado, família. É tudo de graça, mano. Tudo de graça. Você ajuda muito o Freitone, fechou? Tchau, 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 tchau.